Foi sem dobro, tá, galera? Tome, meu amigo, é desafiante 2, rapaz. Desafiante foi pego com sucesso e agora eu vou mostrar atualmente. Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar mestre fácil com aleatórios na nova temporada 26 do CS Ranqueado. Aqui quem tá falando é o Coguinha, mas sejam muito bem-vindos ou bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. A gente tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um superstar da Winzl. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. A primeira dica é você começar já economizando, beleza? Você tem que começar economizando pelo menos 100 moedas. Pegar o mais barato. Bora, rapaz. Beleza, tem 2 contra 3 aqui. Aqui o jogo é ao vivo. E é com 100% aleatório. Tranquilo? Aqui eu te mostro na íntegra o que que tá acontecendo. Se eu perco, eu mostro como que você faz pra se livrar da derrota, beleza? Então o que que você faz nesses momentos aqui que você perdeu? É nesses momentos que aquelas moedas que você vai economizando vão fazer sentido. E você vai ter mais grana pra essas partes pra conseguir pegar uma arminha ali, tranquilo? Se você acabar sendo eliminado por acidente. Que agora não vai acontecer mais. Primeira partida é a mais aleatória. Beleza que acontece. Então se você perder nela, não perde o foco, cara. Não perde a esperança porque ela é a mais aleatória. É a mais que, cara, qualquer um dos dois ganha na sorte. Não vai importar muito a habilidade. Agora a habilidade é a partir da segunda. Se você já tem uma arma, você já tem gelo, beleza? Aí o negócio já fica melhor. Olha o seguinte. O mano ali caiu. Ih. Os mano tão ruxando aqui desse lado. Beleza? O mano tão ruxando. O negócio é você se segurar, rapaz. Você tem que se segurar e tentar ficar recuado com o seu time. Se o seu time tiver recuado. Pega. Aí aqui cê vão, meu amigo. Aqui, aqui é a bagaceira. Aqui é a Batu. Não foge não, rapaz. Bora, galera. Bora, minha geral aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar essa daqui, beleza? Porque aqui tá melhor pra gente. Aqui tá melhor. Tá todo mundo miado de lá. Os caras botando os caras pra correr. Cê tá vendo que mesmo que você tá jogando com aleatório, o trabalho em equipe é importante? É, cara, é importante. Sim. Ó, os aleatórios. Cê viu, né? O que que eles fizeram? Não dá muito de confiar neles. Mas você precisa usar eles pelo menos como escudo, cara. É, cara, eu sei que vocês... É, é, é meio, né? Mais ou menos é esse negócio. É um negócio meio, meio feio de se falar. Mas, cara, tem que usar eles mesmo como escudo pra você dominar o bagulho. Então, cê deixa eles na sua frente e vai pela trás. Não se distancia, porque sozinho cê não vai arrumar nada. Cê pode ter certeza se fosse você... Você é contra os quatro? A não ser que você é, não sei, Tio Nine da vida, Black. O emulador, beleza? Você no celular é difícil demais você conseguir isso. Tranquilo? Eu tô falando a verdade, beleza? A realidade aqui. Olha, agora aqui a galera tá ruxando. A galera tá ruxando e a gente tem que segurar esse ruxadão. Bem posicionado. Não pode ficar todo mundo no mesmo lugar que se não houver uma granada. Ah, bola, miserável. Toma. Um já foi ali. Beleza, já finaliza. Ó, finaliza muito rápido na hora. Tenta finalizar muito rápido. E o mané que caiu, tem dois vidros. Não adiantável e tenta salvar ele, beleza? Não adiantável. É, rapaz. Beleza, finalizei. Já posso recuar pra curar. Minha vida, cê tá vendo que sobrou só eu aqui. Beleza. Quando sobra só você, recua, meu parceiro. Recua e fique em silêncio. Então venha. É um contra um. É um contra um. Isso. Beleza. Pega esse quitão. Pega esse quitão. Pila quitão. Que o bicho tá vindo. O bicho tá vindo. Finalizou. GG, GG. Tá vendo, cara? Quando você tá sozinho, você tem que correr pra você deixar os caras separados. Essa que é a burrice dos caras. Eles separam. E aí é essa hora que você, meu parceiro. Você vai entrar em ação. Você vai pegar um por um, cada um sozinho. Já se inscreva no canal. Que que é dica. E vai. Respeita, rapaz. Respeita. Aqui foi a vitória. Sofrida. Eu sei se eu vou ganhar essa partida. Eu não sei. Mas eu tô te passando todas as dicas aqui que você precisa. Você vai precisar pra conseguir pegar seu mestre nessa nova temporada aí do CS Rankeado 26, beleza? Porque, cara, aqui não é igual BR Rankeado não. BR Rankeado tem o modo solo. Aqui é squad. Aqui você vai ter que contar com seus aleatórios, meu irmão. Seus aleatórios. Olha ali, ó. Você tá vendo que eu tô carregando, né? Eu tô carregando, assim, de maneira respeitosa, claro. Mas, cara, eles... Não tem como eu dizer que eles não tão me ajudando. Por quê? Cara, eles estavam lá metendo bala também. Olha, eles têm dano, pô. Tá ligado? Eles têm dano. Pouco, mas tem. Então, sozinho eu não conseguiria. Opa. Ei, rapaz, o negócio aqui... Tome. Ei, ei. Pratinho. Ó, jogam isso, cara. Cara, e a combinação também é muito importante. Olha, ó. Eu já derrubei um. Aí a galera ficou confiante pra ruxar. É, é, é. Ó, é vindo nas costas, pratinha. É, rapaz, se cuidar. Meu irmão, olha os caras. Esses, esses aleatórios. O cara, o cara destruindo eles pelas costas. E eles tranquilão. Rapaz, ai, como é que põe? Rapaz, tu, tu salve esse aí que eu vou ali. Beleza, eu pensei que eu vou tentar salvar, né? Salve, salve aí, meu rapaz. Você salve aí o outro aí. E eu tô ocupado. Beleza. Olha, ele tá ali na frente. Aqui já era. É, você escuteu um. Um vai pelo lado, um vai pelo outro. Um pega pela frente, um pega pelas costas lá. Ele, cadê ele, meu? Tá aqui em cima, não tá? Ei, 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 rapaz. Ai, não. Aí eu já começo a ficar assim, porque ele me derrubou. Bora, seus aleatórios. Uma vez, seus aleatórios. É, rapaz. Os caras são insano. Ai, 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 ai. Beleza. Cara, eu falei pra se inscrever no canal, porque você pode... Eu acho que eu falei, né? Pra se inscrever no canal. Então, se inscreva no canal que você vai evoluir muito na ranqueada. Na ranqueada geral. Se é sem ranqueado e até a BR. Tranquilo? Combinação é importante. Economize sempre. Mas combinação. Qual é a combinação que eu tenho que botar? Qual é até o que eu vou te falar até aí? Tem combinação. Tudo essa parte que você bota aí na partida. Combinação. Taca aí o Skyler. Skyler junto com quem? Olivia e Maxime. Porque tem pouco kit. Você tem que fazer esses kits. Vale a pena. Então, a Olivia. Ela tuna o kit. Ela dá mais vida. Beleza com o kit. E o Maxime fala o kit ir lá mais rápido. Então, o kit tá tunado. E... E outro. Só pode ser. Quinhapa só pode ser. Aí. Ei, rapaz. Calma aí. Cara. Sky. Eu me esqueci. Eu me esqueci. Acontece, meu irmão. Acontece. Deixa eu tentar relembrar aqui, ó. É a Moco. É a Moco. Rapaz, a Moco não pode deixar. Que você tem... É... 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 A gente trabalha em equipe, beleza? Você vai compartilhar a informação da galera com o seu time. Ah! Sua boia. Essa bola vermelha. Pô. Esses caras são um osso, hein? Você vai tomar graça. Você vai tomar tudo aí pra cima de você, ó. Beleza? Então, pega esses quatro que eu te falei. Skyler. Maxime. Olivia. E também a... Ei, rapaz. O Skyler. Maxime. Olivia. E a Moco. E junta com o pet. Como é o pet? Raposa. Beleza? Que a raposa também ajuda no seu kit. O seu kit. Ela dá dez de vida a mais quando você for girar seu kit. Cadê o fuziozinho? Rapaz. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. É, rapaz. É, rapaz. No escopo. No escopo. É... 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 Rapaz, é o negócio que tá doido. Tem que respeitar a gente, beleza? Você tá vendo que no começo... A gente tava ferrado. Porque a gente perdeu dois seguidas. Mas agora o negócio foi pra frente. Porque a gente foi pegando loot. A gente foi se entrosando um pouco mais. A gente tá indo junto. Você tá vendo que não tem nenhum daqueles aleatórios também. Muito burro mesmo. Que fica separando lá pra baixo da erva. Esses caras aqui. Até que eles são dez centros. Beleza? Eles conseguem jogar. Tranquilinho ali. Vai ajudar a gente. E... E... E tudo mais. E o token também. Bota o token. Você tá vendo que eu tô rico. Eu tô ganhando muita moeda. Sabe por que eu tô ganhando muita moeda? Porque o token faz isso. Ele te dá moeda pra cada que você fizer, beleza? Moeda extra. Eles vão tomar. Eles vão perder o colete, meu amigo. Agora eles estão tudo ferrados. Porque é só jogar uma granada. Jogar mais granada. E ninguém vai salvar ninguém, rapaz. Pode ter salvado. Mas vai voltar pro chão. Vem salvar. Não conseguiu. De resto. Pega arma forte. Pega colete. Pega tudo que vier. E deixa o like. Deixa o like. Isso aqui mereceu. Essa é a dica. A gente provavelmente já vai ganhar aqui. Pode salvar ele. Bora. Até esse que eu quero esse aqui. Eu já tô com dez kills. Onze kills. Pode se dizer que eu carreguei. Não, beleza? Os caras são muito importantes. Sozinho eu não conseguiria. Eu tenho certeza. Beleza? Então você tem que dar uma confiadinha nos seus aleatórios, cara. Tem que dar pelo menos a mínima confiada. Você vai ter que jogar com eles. Pra cima. Então, cara. Usa tudo isso aí. Você vai pegar mestre tranquilo nessa temporada. Tome. Tome. Clica nesse vídeo que tá na sua tela. Que lá eu tô te esperando com mais dica insana de como ser o gás. Beleza? Esse vídeo tá na sua tela. A melhor estratégia pra ser fulgaz. Que é muito bom pra você pegar mestre na ranqueada. Bé do Cuiado. Boa sorte. Nova temporada. 26. Esse é esse ranqueado. Tô te esperando nesse vídeo que tá na sua tela. Fui.